CSB-565, Rádio Cidade, 107,2 MHz. Cidade! Marcos Quebenga, o príncipe do gado, telefona para sua mãe, Mocreléia Pfeiffer, para saber notícias. Mas quem atende é Ralf, o homem sunga, amante da véia. Alô, mãe! Alô, quem é? E o que você está fazendo aí no apartamento da minha mãe? Sou desgraçado! Eu já falei quando o lugar não é para você atender. Ah, é você, filhinho da mamãe. Eu estou aqui porque eu dormi aqui, bobão. O que você quer, hein? Eu vou te pegar, eu mato você. Cadê minha mãe? Ela foi ao teu shopping comprar umas roupinhas para o bonitão aqui, que só usa camisa de seda, falou? Eu vou te matar, seu cretino! Sabe da melhor, mesenguinha? As roupas que sua mãe compra para mim são pagas com o dinheiro da pensão que o corno do seu pai deu para ela. Meu pai não morreu, mas você vai morrer, canalha! Quando sua mãe se separou e veio para cá, ela trouxe de lembrança uma cueca sua. E olha só que coincidência, é justamente a cueca que eu estou usando agora. Por acaso é uma azulzinha com o elástico roxo? Essa mesmo. Sentiu falta dela? Ficou bem no corpo? Ficou apertadinha. Eu vou te matar! Eu vou te matar de beijos! Eu vou morder sua orelha! Eu vou chupar seu pescoço! Vem cá, meu amor! Que eu sou melhor que aquela velha magrela! Ih, é o cara! Cidade! Ficou bem no corpo! Ficou bem no corpo! Ficou bem no corpo! Ficou bem no corpo!